Vamos ao show, e aí Rick? A barraca inteira louca, despirocou Até polícia colou Cuscando o look ela deu, levou Tudo que podia, desapareceu Mas quando amanheceu, tava eu e meu dog A banda anoiteceu, adivinha quem sobe? Ouço o barulho no trinco, tô indo Com minha campainha, sozinha Vixe, minha vizinha Logo abre a porta, ela entra louca Rasga minha camisa, morde a minha boca Tento fugir, vou resistir Ela insiste, põe um som no rádio Velho e faz strip tease, e no rádio Toca Tina Turner, ela continua Assim excita até o meu velho Vai marame, eu tô no meu cancote Abriu minha braguilha, ajoelhou na frente O que ela é? Chave de cadeia O que ela quer? Te grudar na teia Fez malandro velho ser chamado de gaiato Dama de gato, só no sapato O que ela é? Chave de cadeia O que ela quer? Te grudar na teia Fez malandro velho ser chamado de gaiato Dama de gato, só no sapato Dias após esse fato Tenho trégua Ela some, se afasta Muita trégua Solidão já não me poupa Tô ruim dentro da roupa A grande agonia, esquizofrenia Só apatia Meu cachorro sente a melancolia Certa vez eu na janela Vejo um homem ao lado dela Tinha que me fez, ela é casada e o marido é gambé Anda fardado pela casa e eu não sei qual que é Se ele descobre eu tô frio, daí eu viro veneira Abaixa uma chave no trigo, tô frio igual geladeira Ela não se preocupa, olha que a culpa não é minha Até onde era solteira, resolvida e sozinha Vou distrair pra não olhar meus olhos não podem ver Esse bicho pega o que, jovem demais O que ela é? Chave de cadeia O que ela quer? Tigro dá na ceia Fez malandro velho sem chamado de gaiato Dama de gato, só no sapato O que ela é? Chave de cadeia O que ela quer? Tigro dá na ceia Fez malandro velho sem chamado de gaiato Dama de gato, só no sapato Acabou meu malboro, acabou meu cigarro Passa o meu cão na coleira, caiu pra rua, esbarro Vejo um tipo estranho, me olhando esquisito Um três oito em pum, hoje é você seu maldito Sacou o cano, deu dois tiros pro chão Matou meu cachorro, imaginei meu caixão Muita calma irmão, deixa eu me explicar O maluco piscou, tchau, derruga de lá Correndo em zigue-zague, ricochetei umas balas O medo embala, tem bala, chico a destala É bala se ele me pega Corri mais uma quadra e me escondi Onde vendia um bacalhau da Noruega E lá de dentro eu vejo e ouço a grande explosão O carro do maluco colidiu com um busão Por Deus eu me safei, mas não pestanejei Vendi um apartamento e me rodei